Salve, salve rapaziada, professor Marcos Lima aqui. Mais um videozinho na sequência de levadas, mão direita, ritmo de violão. Vamos acabar com esse negócio de achar que ritmo do violão é difícil. Toda semana uma levada nova, toda semana um ritmozinho novo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa principalmente a notificação para ser avisado. E aí, aula nova de levada. Essa levadinha aqui, eu vou dar o apelido, lembrando que esses nomes são inventados, de levada folk. Parece aquelas músicas folkzinhas americanas. Ela é baseada naquela história do compasso quaternário também. Ela também é uma levada quaternária. Ou seja, dentro daquela história do ritmo, toda música tem dentro dela uma pulsação. Esse ritmo também se repete. Ele está acontecendo a cada quatro pulsações. Mesma coisa que a gente viu na levada pop rock. A mão direita aqui, então a gente vai agrupar. Cada descida dessa vai ser uma pulsação. A gente vai agrupar em quatro. E a gente também vai pegando por partes. A gente vai tocar no um e no dois. E não vai tocar no três e no quatro. Para começar a primeira levadinha, a primeira metadezinha da levada. Então, o primeiro exercíciozinho para pegar essa levada, que eu mostrei para vocês, é um, dois, três, quatro, três e quatro. Só toca no um, no dois, no três e no quatro. Aliás, gente, se você pegou a levada pop rock, essa aqui é ridícula de fácil. Essa boberta é mais fácil que a pop rock. Três e quatro, um, dois, nada, nada. Faz comigo no um e no dois. E no três e no quatro a mão só passa pelo violão. Lembrando aqui, eu já falei isso. Tem um vídeo que fala só sobre esse movimento da mão direita aqui. Ou seja, o movimento tem que ser sempre constante, orgânico e pendular. Um, dois, nada, nada. Um, dois, nada, nada. Um, dois, nada, nada. Essa é a primeira levadinha. Primeira partezinha da levada. Consigam fazer, agrupar em quatro movimentos, tocando no um e no dois, e no três e no quatro. Por enquanto, nessa primeira metade, só contem. Então, de novo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segunda metade. Vocês vão tocar no um e no dois. Vão fazer o três sem tocar. Então, a gente vai ter isso aqui na levada. Mais uma setinha ali. Vamos identificar mais uma parte da levada. Um, dois, nada. O três, tá certo? Um, dois, tô parando só pra mostrar. Lembrando que a mão não pode parar. No três a tua mão vai estar aqui embaixo. Quando você fizer o três sem tocar, passando no vazio, agora você vai fazer um sobe, desce, sobe. E acabou a levada. Então, vai ficar assim. Um, dois, três. Só isso. Ou seja, no três você não toca. É o vazio, é o nada. Então, um, dois, nada. E aí você vai ter depois no nada um sobe, desce, sobe. Lembrando, gente, repito. Vou repetir isso sempre, tá? Pra quem já assistiu os outros vídeos. A mão aqui, o grande segredo dessas levadas é a mão direita não parar. Ela vai ficar sempre... Ela é a nossa como se a gente estivesse assim, ó. Marcando o tempo. Sabe quando a gente marca o tempo da música instalando? Então, é isso aqui, ó. É esse movimento aqui. Como é que a gente vai fazer a primeira metade? A gente vai tocar no um e no dois. Na três e no quatro. Pode estudar assim, só tocando no um e no dois. A segunda metade. Você vai passar a mão no três sem tocar, como você tava fazendo. Só que a partir de agora, você vai tocar na subida, descida e subida. Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três. É como responder, assim, ó. Três. O três vazio, né, gente? Ó. Então, um, dois, três. Faz de novo. Outra coisa que eu sempre repito. Aprendam por a levada inteira. Antes de sair fazendo ela que nem um louco, tipo, uma travessa atrás da outra, já querendo pegar. A nossa vida é muito rápida. A nossa coordenação motora, a gente precisa entender o que a gente tá fazendo e fazendo por partes. Esse é um outro grande segredo. Vamos lá. Lembrando que a mão esquerda aqui, eu não tô tocando de propósito, porque eu quero que a mão direita... Eu fico automático na mão direita antes de meter os acordezinhos. Sempre falo isso também. Vamos de novo, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Faz junto comigo de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Nada. De novo, junto comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois. De novo, junto comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, nada Como é que é a segunda metade? Nada Pode até estudar assim Nada, esse nada aqui é o três, né? Nada De novo, nada Aí soma com a primeira parte Como é que era a primeira parte? Nada Agora a gente vai tentar fazer essa levada Duas vezes Vai fazer ela inteira E vai tocar ela inteira mais uma vez Ainda também não vamos sair tocando Uma atrás da outra sem parar não A gente vai fazer só duas vezes Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois Repararam? Se vocês observarem A levada inteira Nessa levada a gente toca até o finalzinho Da última setinha Ou seja, até o contratempo A gente chama de contratempo isso Até o Ezinho A subidinha do quatro Então quando a gente for tocar de novo Repetir essa levada Não tem pausa Ou seja, a tua mão está subindo Para terminar ela E já está descendo para começar de novo Vou fazer bem câmera lenta Um, dois Três E Quatro Um Dois Três E Quatro Eu termino com ela aqui e já começo Tá? Essa É uma sacação também dessa levada De novo Vamos fazer junto Duas vezes Um Dois Três Quatro Um Dois Nada Um Dois Nada Vai junto comigo Vamos lá Um Dois Três Quatro Um Dois Nada Um Dois Nada Conseguiu fazer uma vez Conseguiu fazer duas vezes Aí sim a gente vai botar isso em looping Sem parar Vai ficar assim Um Dois Três Quatro Um Dois Nada Um Dois Nada Um Dois Nada Um Dois Nada Um Agora sem parar De novo Mesma coisa Essas levadas servem para tantos estilos Que eu não vou me arriscar aqui a dar exemplos de músicas com essa levada Muitos exemplos Eu vou tentar fazer uma pesquisinha e vou botar na tela Tentar botar estilos diferentes, músicas diferentes, estilos diferentes Que você pode utilizar essa levada para você experimentar Enfim O resultado com acordezinhos fica esse Beleza? Mais uma levadinha para a gente Levadinha folk Tentando Obrigado.